Meu nome é Leonel Rádio, eu sou policial civil no Rio Grande do Sul. Uma pergunta que fazem bastante, e até uma afirmação, é que se a polícia é racista. Já é uma afirmação, né, que a polícia é racista. E a resposta pra essa pergunta, ou pra essa afirmação, corroborando essa afirmação, é que sim, a polícia é racista. Mas a gente tem que entender que não é possível uma polícia racista em uma sociedade não racista. Sendo que a polícia é o órgão estatal em que mais existem negros no seu interior. Trabalhando, progredindo na carreira. É a instituição estatal que mais permite a progressão de carreira para os negros. E isso não sou eu que estou dizendo. Isso quem disse foi a Marielle Franco. E isso é verdade. No Rio de Janeiro, praticamente 50% da polícia é formada por negros. Mas mesmo assim, é uma instituição racista. Mas vamos comparar com outras instituições estatais. Por exemplo, no Judiciário, apenas 18% dos juízes são negros. No Ministério Público, o que fica pior ainda, apenas 2% dos promotores são negros. E, talvez, o ponto mais relevante disso, que é onde se decidem as leis e a persecução penal, e onde vai explodir nos negros, que é a política. Apenas 4% dos parlamentares são negros. Numa população de mais de 55% de negros no Brasil. Isso é simbólico e isso representa, sim, o racismo institucional. E isso acaba explodindo e acaba repercutindo nas ações da polícia. Porque na academia de polícia ninguém é ensinado a ser racista. Não existe esse conceito. Mas reproduz um sistema racista, uma sociedade racista. Onde 73% das vítimas de homicídios são negras. Onde 62% dos encarcerados são negros. Onde os negros têm o dobro de analfabetismo do que os brancos. Onde os brancos recebem 68% a mais de salário do que os negros. Enfim, essa é a sociedade brasileira. Obrigado.